Agora você vai ver um tratamento natural que utiliza toalhas quentes e técnicas orientais. Ele promete eliminar as gordurinhas e devolver os contornos do seu corpo. Ellen, como isso pode ser possível? Parece milagre. Isso não é milagre, mas é uma técnica exclusiva, patenteada pelo NPI e registrada pela Biblioteca Nacional como direitos autorais. É uma técnica onde nós utilizamos toalhas aquecidas e toques de doim. E você vai expelir toda a gordura que nós trituramos com as toalhas, porque nós vamos ativar os órgãos involuntários. Aquele que você muitas vezes não pode controlar, como por exemplo a bexiga. E você vai mais vezes ao banheiro. Então aqui é um ponto justamente que vai fazer você eliminar, tirar toda a sua retenção hídrica. Pode ser feito em qualquer parte do corpo? Pode ser feito em qualquer parte do corpo. E o mais importante é que não tem contraindicação nenhuma. O método não é invasivo. Nós vamos fazer pontos estratégicos no seu corpo e você vai conseguir expelir essa gordura naturalmente. Então é uma técnica direcionada realmente para tratar a obesidade, a gordura localizada, celulite, flacidez. E a pessoa consegue ver esse resultado? Depois de quanto tempo? Depois de quantas sessões? As pessoas começam a ver resultados depois da quinta sessão, da sexta sessão. Muitas pessoas começam a ver já um resultado numa primeira sessão. Eu posso falar com conhecimento de causa porque eu sou fruto desse trabalho. Eu eliminei mais de 30 quilos há mais de 20 anos e consigo manter o meu peso até hoje. Sempre faço dez sessões de ano em ano, de seis em seis meses. Então é preciso que se faça uma manutenção em tudo na vida. Muitas vezes a gordura está muito ligada ao emocional. Às vezes você está muito tensa, quer muito emagrecer e não consegue por causa da ansiedade. E no método a gente tem os pontos específicos que vão ajudar a tirar toda a sua ansiedade. Helen, você utiliza algum tipo de creme especial? Não, o creme é só para ajudar no manuseio do processo. Bom, Helen, então se tem alguém em casa precisando emagrecer ou com algum tipo de gordurinha localizada e não quer passar por nenhum procedimento doloroso ou mesmo ingerir algum tipo de remédio, fica aqui essa dica então para o pessoal de casa experimentar e entrar literalmente em forma. É isso aí. Tchau. Tchau.